Olá, turma do quinto ano, meninos e meninas, olhem só, mais uma vez a Tóia está aqui para mais uma videoaula, para juntos aproveitarmos este momento, para aprender, para estudar, para que mesmo distante você consiga continuar com as suas atividades, tá certo? Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olhem só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre, olhem só, uma pergunta, de onde vem a água que chega pela torneira? Pois é, a água e esse bem tão precioso, tão necessário em nossa vida, é um elemento aí que nós utilizamos de diversas formas no nosso cotidiano, é importante não só para as nossas atividades diárias, né? Mas para a nossa própria sobrevivência, nossa e de todos os outros seres vivos que existem aí, não é povoando o nosso planeta, mas aí é muito fácil a gente chegar em nossa casa, abrir a torneira e utilizar a água das diversas formas que nós podemos utilizar. O que a Pró gostaria aí, ó, de estudar junto com vocês nesta videoaula é de onde vem essa água, porque é simples abrir a torneira, mas vocês já pararam para imaginar o caminho que a água percorre até chegar na torneira da sua casa, não é? Por onde é que a água passa? De onde é que a água sai? Então é muito importante a gente perceber e entender, não é? Que a água está aí como um elemento formador, pertencente à natureza, com as suas propriedades e utilidades. Mas a gente precisa compreender aí os diversos caminhos que a água passa, né? Percebendo as suas características. E é sobre isso que a gente vai estudar, não é? Revisar alguns conceitos e perceber aí de onde é que a água vem quando chega na torneira da casa de vocês. E aí vamos observar. Para começar, a Pró vai trazer aí de novo a observação do nosso planeta, né? Do planeta Terra, através aí, ó, dessa ferramenta que a gente já utilizou em outros momentos, que é o Google Earth. E a Pró vai abrir a tela agora no Google Earth para a gente observar o nosso planeta, tá certo? Então vamos lá. Pronto, a Pró já tinha deixado aí a tela aberta, né? Para facilitar. Então a Pró foi lá no Google, digitou o Google Earth, como a Pró já ensinou, e abriu aí essa ferramenta na qual a gente pode fazer diversas observações de ângulos diferentes, usando instrumentos diferentes, e perceber aí o nosso planeta, né? A sua movimentação, estudando também pontos de localização e movimentação. E a Pró traz aqui, ó, a observação do nosso planeta nessa ferramenta, para a gente perceber justamente o elemento que nós estamos estudando na aula de hoje, que é o elemento água. E o que é que vocês percebem aí, quando vocês observam o nosso planeta, não é? O planeta Terra. A gente percebe aqui, não é? Que aqui, usando as cores marrom, as cores verde, representam as partes partes de Terra, as partes que estão aí, os países, os continentes, e toda essa parte azul corresponde aí, ó, à água, representando aí os oceanos, os mares. O que é que vocês imaginam? O que é que vocês pensam quando observam aí esta imagem, né? Vista de lá de cima, vista de lá do alto, do nosso planeta Terra. Nós percebemos aí que a água é um elemento, né? Pela imagem que nós observamos, um elemento abundante. E que ela cobre aí boa parte do nosso planeta, onde a gente consegue visualizar muito mais água do que terra. Pois é. A gente vai voltar agora para a nossa aula e a gente vai observar aí alguns questionamentos interessantes sobre essa observação, sobre essa visão que nós temos aí de que a água existe em uma quantidade maior que a Terra, tá certo? Então, vamos lá. Pronto. Voltamos aí da nossa observação e agora a gente vai dar seguimento. Aí há para trás novamente uma imagem, não é? Para nós fazermos a comparação daquela imagem que nós vimos aí, observando pela ferramenta do Google Earth e agora essa fotografia, né? Ou essa imagem que é divulgada aí, às vezes, nos sites de pesquisa, quando pesquisamos sobre quantidade de água em nosso planeta. Percebam só, não é? Nessa imagem a gente consegue visualizar aí uma boa parte de terra, conseguimos identificar aqui, né? Onde estão os continentes também, com os países. Mas a parte onde estaria o oceano, que a gente acabou de ver na imagem anterior, por baixo, né? Da água, nós também temos o quê? Terra. Pois é. Além aí da constituição interna do nosso planeta. Então, se a gente for fazer uma comparação da quantidade real de terra com a quantidade real de água, é justamente a comparação, é justamente o resultado dessa imagem que está sendo mostrada. Para vocês terem uma ideia, não é? Essas imagens aqui, ó, essas esferas aqui em azul, elas correspondem justamente à quantidade de água comparada à quantidade de terra do nosso planeta. Então, quando a gente observa e vê uma quantidade de água muito maior que a terra, a gente precisa compreender que aquela água é superficial. Em relação à massa, à constituição, não é? A construção do planeta, existe uma quantidade muito maior de terra. E comparando aí, né? Água e terra, a gente percebe que esse elemento tão importante, tão necessário e que a gente acha que é tão abundante, não tem assim uma quantidade tão grande assim. Percebam aí, comparados à quantidade de terra, essa esfera aqui, ó, corresponde à quantidade de água total do planeta. Então, a gente faz a comparação da esfera que corresponde ao planeta com a esfera que corresponde à quantidade de água. Uma comparação que faz a gente perceber aí que é uma diferença muito grande. Então, vendo essa esfera aqui pequenininha, essa esfera aqui corresponde à água doce, ou seja, a água que vai ter uma utilidade maior para o nosso consumo. E essa aqui que quase não aparece, é quase um pontinho, é a água doce aí que está presente nos rios e nos lagos, que é justamente a água que chega com maior facilidade aí às nossas torneiras, aí nas torneiras das casas da gente. Então, prestem bastante atenção aqui, que quando a gente observa a quantidade de água e a gente acha que é um elemento abundante, em grande quantidade, faz a gente pensar que a gente não tem tanta água assim. E aí nós refletimos sobre a importância em conservar esse elemento tão precioso, porque nós temos realmente muita necessidade de que a água exista para que a vida, para que as nossas atividades, elas consigam aí acontecer normalmente. E aí, quando a gente pensa em água presente na natureza, independente da forma como ela aparece, porque a gente já aprendeu também que a água pode aparecer em estados físicos diferentes, esse elemento tão importante. Então, a terra constituída por água em três estados físicos diferentes, e a gente já estudou sobre isso, e observamos que a água aparece no estado sólido, aparece no estado líquido e também aparece no estado gasoso. Isso dentro do seu próprio ciclo natural de existência, onde ela vai se transformando, vai passando de um estado físico para outro, e fazendo com que esse elemento seja um bem renovável. E aí a água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sendo H2O, sua fórmula química. A gente já observou também que os átomos são as partículas formadoras de todos os elementos que compõem tudo o que a gente vê, tudo o que a gente entra em contato, tudo o que está à nossa volta. No caso da água, do elemento água, ele é formado por dois átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. E aí essas ligações desses três átomos formam a molécula da água. Várias moléculas se juntam para compor as quantidades diferentes de água que podem aí existir e que a gente pode utilizar. A gente observou também que a forma como essas moléculas se organizam vai ser diferente de acordo ao estado físico em que a água está. Quando as moléculas estão mais juntinhas, a gente já observa aí que há uma temperatura menor, então a água vai estar no estado sólido. E aí conforme a temperatura aumenta, a distância entre as moléculas aumenta também e ela vai passando para os outros estados físicos, para o líquido, e numa distância maior ainda para o estado gasoso. Então a união, ou a separação dessas moléculas e os estados físicos tem relação com outros processos também, mas principalmente com as diferenças aí de temperatura. E aí é justamente essas diferenças de temperatura que faz com que aconteça aí o processo de ciclo da água, não é? O ciclo hidrológico. O ciclo da água é também chamado de ciclo hidrológico e ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e também pelo meio ambiente. E aí através desse processo natural de renovação, né, das quantidades de água existentes no planeta, por onde a água evapora, passa do estado líquido para o gasoso, lá nas nuvens, volta ao estado líquido, às vezes passa para o estado sólido, dependendo da temperatura, e aí volta de novo para os rios, para os lagos, né, mudando aí em constância os seus estados físicos e permitindo que as quantidades de água se renovem na natureza. E aí a gente observa que é muito importante esse ciclo hidrológico acontecer, mas que às vezes fatores da própria natureza e principalmente fatores aí da própria ação humana interferem nesse processo e faz aí com que o ciclo hidrológico não aconteça da forma como deveria acontecer. E aí a gente percebe seca, falta de chuva, né, ou chuva em excesso. Então isso aí é um processo natural, mas que pode haver interferências, principalmente aí das ações humanas em relação à poluição, né, em relação também à derrubada das florestas, que tudo aí vai interferir nesse processo tão importante, tão necessário. Mas aí com a PRO falou aí dos estados físicos da água, falou do ciclo hidrológico, falou aí que a água pode passar do líquido para o gasoso e assim por diante. Falou também que é um elemento muito importante e que está aí aparentemente abundância na natureza, mas a gente percebe que a quantidade de água é algo que a gente precisa observar com outros olhos, né, e perceber que a gente não tem, assim, tanta água. E como sendo um bem tão necessário, né, e aí a gente acha tão bom, é tão cômodo abrir a torneira e poder utilizar a água das diversas formas que nós utilizamos em nossa casa. Como é que essa água chega, né? Aí por isso que a APRA colocou essa pergunta, afinal, de onde vem a água que chega pela torneira? A gente revisou todo esse conteúdo que a gente já havia estudado, mas agora a PRO volta justamente para o tema principal dessa aula, que é observar o caminho da água, de onde ela saiu até chegar aí na torneira da sua casa. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, ou iniciar o nosso entendimento, a nossa compreensão dos processos pelos quais a água passa percorrendo o caminho aí de onde ela sai, né, de onde ela é coletada até chegar na torneira da sua casa, a gente vai assistir a um vídeo, tá certo? que se chama Caminho da Água. Presta bastante atenção. O Caminho da Água começa na captação, que pode ser superficial ou subterrânea. A superficial é feita nos rios, lagos ou represas. Já a subterrânea é efetuada por meio de poços artesianos. Em seguida, a água vai para as estações de tratamento, onde passa por modernos processos como a desinfecção, como oxidação e correção de pH. Depois de tratada, a água é armazenada em reservatórios. Para chegar até sua casa, a água passa pelas redes de distribuição por diversos canos sob as ruas da cidade, as chamadas redes de distribuição. A Corpasa realiza um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento e segue exigências legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Pronto, aí no vídeo tem um resuminho, não é, desse caminho por onde a água vai passando e vai passando também por processos, não é? Ela não é captada nos rios, nos lagos, nas represas e chega diretamente à sua casa. Tem um caminho e tem processos pelos quais ela vai passando para que se torne adequada ao uso doméstico, aos diversos usos que a água tem quando chega na casa, quando chega na empresa, quando chega na escola e nos diversos ambientes onde a água é utilizada através dessas tubulações. E aí o caminho da água, como a gente observou no vídeo, inicia justamente pelo processo de captação. Os mananciais são as fontes primárias da água consumida em indústrias, empresas e residências. As reservas podem se originar tanto de rios, lagos ou represas, como também de lençóis freáticos ou poços profundos. Então o primeiro processo é a captação, que pode ser de diversas fontes de água. A água, então, ela é captada e a partir disso aí se dá início ao segundo processo, que é o tratamento. Depois da captação, a água é levada aí para as estações de tratamento. E aí os cuidados que transformam a água em própria para o consumo humano acontecem nas estações de tratamento de águas, ETAs, e envolve diversas etapas físicas e químicas. Por que físicas e químicas? Porque a água passa por processos de filtração, passa por processos de limpeza, né? É adicionada à água produtos químicos para que ela se torne apropriada para o uso aí nos diversos ambientes onde ela vai chegar. São usados compostos químicos para remover poluentes, depois ocorre a filtração em que a água passa por filtros de carvão, areia e pedaços de rochas de diferentes tamanhos. Os micro-organismos são removidos com o uso de cloro, ozônio e, em alguns lugares, com o uso ultravioleta. Ao final do processo de tratamento, ocorre a fluoretação da água, ou seja, a adição de fluoro e essa etapa serve para a prevenção de cáries. Depois das estações de tratamento, né? Acontece o processo de distribuição. Primeiramente, a água passa por grandes tubulações e fica armazenada em caixas d'água espalhadas em pontos estratégicos da cidade, né? E aí, nesses reservatórios, recebem mais cloro porque as tubulações percorridas até ali podem ter contaminantes. E, ao chegar no destino, a água fica reservada na caixa d'água individual das residências. Então, após a captação, a água passa pelo processo de tratamento, né? Onde vai ser limpa, vai ser, vai passar por processos ali de diminuição dos poluentes, tornando a água adequada, um elemento adequado para ser utilizado em casa, na indústria, na empresa, na escola e nos ambientes por onde ela vai chegar, para onde ela vai chegar. E aí, depois dessa limpeza, né? Desse processo de tratamento, a água é distribuída, mas ela não sai lá das ETAs direto para casa. Ela vai para um reservatório grande, né? Das cidades. Aqui em Feira de Santana, a gente tem vários reservatórios onde a água é armazenada, novamente, né? Colocada a cloro para, mais uma vez, passar por um processo aí de limpeza e a partir disso, através das tubulações que passam por baixo, né? Da terra aí, em toda a cidade, ela vai ser, ela vai ser distribuída e chegar a cada ponto, a cada lugar. Nessas, nas casas, as pessoas costumam também armazenar, né? Ter caixas d'água para armazenar ou não. Vai depender aí de cada situação, de cada lugar. Mas aí, a água que chegou aí na torneira da sua casa, você percebeu? Passou aí por diversos pontos e por diversos processos para que ela fique adequada ao uso, né? Para lavar prato, para tomar banho, isso na casa. E nas outras funções que a água tem nos diversos ambientes onde ela está presente, onde ela também chega aí através das torneiras. E aí, o caminho da água aqui em Feira de Santana, já parou para pesquisar ou para perguntar para alguém de onde vem a água e chega aí, ó, na torneira da sua casa? A água fornecida pela Embasa ao município de Feira de Santana é captada em Pedra do Cavalo e tratada na estação de tratamento de água situada no município de Conceição da Feira. O vídeo que a Pro mostrou até fala de uma outra empresa, não é? Mas é porque cada cidade ou cada estado, na verdade, possui uma empresa que é especialista, né? Em cuidar desse processo de, tanto de captação, de tratamento e também da distribuição da água. No caso aqui da Bahia, a gente lida com a empresa chamada Embasa, que é quem vai fazer todo esse processo. E aí a Pro vem agora com essa imagem e uma pergunta. Você já viu um aparelho como este? Olha só. Esse aparelho aí se chama hidrômetro. Esse aparelho é colocado, não é? Nas construções, aí nas casas e em todos os lugares onde é abastecido de água. E para que que ele serve? Ele serve para medir a quantidade de água utilizada através dessa medida, né? Onde um funcionário vai lá observar esse relógio, né? Que a gente chama normalmente de relógio, mas se chama hidrômetro. Através desse aparelho se consegue medir a quantidade de água utilizada em cada ponto, em cada residência, em cada prédio, né? Em cada empresa, em cada indústria, para que esse processo todo aí de captação, de tratamento, de distribuição seja pago, não é? A gente não utiliza a água da torneira de graça. E aí, para saber, para poder quantificar quantos litros de água cada pessoa utilizou, cada residência utilizou, e a partir dessa medida poder calcular o valor a ser pago mensalmente pela utilização da água, se utiliza esse aparelho aí chamado hidrômetro. E aí, existem, né? Alguns númerozinhos pertencentes aí ao hidrômetro que vão trazer informações diferentes e vão compor, vão ajudar a compor, a construir a conta de água. Então, a prova vai chamar atenção só para esses números que aparecem aqui, ó, esses dois últimos aqui correspondem a centenas de litros e esse último aqui, dezenas de litros. esses quatro primeiros números são os metros cúbicos de água consumidos. E é a partir dessa comparação, né, do mês anterior com o mês atual é que se calcula quantos metros cúbicos de água cada residência, cada indústria consumiu e a partir disso se estipula o valor a ser pago por cada lugar. Lembrando aí que o metro cúbico vale mil litros, é que vale a mil litros. E a partir da observação, não é, desse relógio aí pelo funcionário da empresa se chega aí todos os meses nas residências as contas de água, né, onde são calculados aí os valores a serem pagos por cada pessoa, por cada residência ou indústria onde a água chegar. E aí a gente observa que a conta de água tem a presença de diversos números. Então a gente vê números formando dados do medidor, data da coleta de informações, números compondo também os dados pessoais da conta, números compondo o consumo mensal de água e a gente vê também números compondo um gráfico, né, nesse caso aqui um gráfico de barras observando aí o consumo semestral, porque tem aí o consumo dos seis últimos meses. E aí o consumo de água ele é medido mensalmente e é calculado em metros cúbicos, e aí mais uma vez a profala, um metro cúbico é igual a mil litros. e aí você sabe que a água pode ser medida, a gente já observou isso em aulas anteriores, pois é, para medir a água e outros líquidos usamos a medida de capacidade, as medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente, a principal unidade de medida de capacidade é o litro, que a Proc colocou a representação da letra L em maiúsculo, a letra L, mas também pode aparecer aí a letra L em minúsculo. E aí a gente viu que as unidades de medida de volume mais usadas aí, a principal é o litro, mas o que a gente observa também sendo muito utilizado no nosso dia a dia é o mililitro, que já compõe uma quantidade menor, não é? Já é aí um submúltiplo do litro. Nós precisamos aí de mil mililitros para termos um litro. E aí o consumo de água ele é medido usando a medida de volume. Neste caso é observado o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. Então a gente observa uma associação com a medida de capacidade e a medida de volume. E aí a gente percebe que mil litros vai equivaler ao volume de um metro cúbico, que é a medida utilizada pelas empresas para observar a quantidade de água utilizada em cada lugar. completa agora as frases com capacidade adequada, litro ou mililitro. Então observando aí a nossa utilidade, a nossa utilização das medidas de capacidade, a Proto está propondo um desafio onde a gente vai entender se a gente utiliza litro ou mililitro. Lembrando aí que um litro vale mil mililitros. e eu posso representar o litro com a letra L, maiúscula ou minúscula e o mililitro pela letra M e a letra L, tá certo? Então vamos lá. Para encher uma piscina são necessários mil, olha só, uma piscina, a gente não está falando aí de um recipiente pequeno, então a gente vai utilizar mil litros ou mil mililitros? Mil litros, não é? Porque se a gente colocasse mil mililitros seria só um litro, com um litro a gente só vai encher aí uma piscina de boneca, né? Em uma lanchonete são servidas vitaminas de frutas em copos de trezentos, trezentos litros? Não, não é? Trezentos mililitros. Em determinada receita são utilizados cem de leite de coco, cem o que? Cem mililitros. é comum encontrar sucos de caixinha de duzentos, duzentos litros? Não, duzentos mililitros. As caixas de leite geralmente vem com um litro e meio litro de suco corresponde a quinhentos mililitros, não é? E juntando aí quinhentos com quinhentos se forma um litro. E vamos lá, tem mais desafio. Afonso e Melissa foram ao parque. Como estavam com sede, foram comprar garrafas de água. Veja ao lado as garrafas compradas por cada um. Então, a garrafa de Melissa 250 mililitros e a de Afonso 500 mililitros. Olha só as perguntas. Quem comprou a garrafa de maior capacidade? Hum, olha só. Quem comprou a garrafa e que suporta, né, ou que recebe uma quantidade maior de água? Quem foi? Afonso, não é? Porque 500 é maior que 250. Quem comprou a garrafa de menor capacidade? Obviamente, Melissa, porque 250 é menor que 500. Quantas garrafas iguais a de Melissa são necessárias para se ter a mesma capacidade da garrafa de Afonso? Olhem só. nós precisamos aí de duas garrafas. Por quê? Eu preciso juntar duas garrafas de Melissa, não é? Para compor aí uma garrafa com a mesma capacidade da de Afonso. Ou seja, 250 mais 250 ou duas vezes 250 igual 500. E a gente continua ainda observando as garrafas aí de Melissa e Afonso. Olhem só. Quantas garrafas iguais a de Melissa são necessárias para se obter um litro? Olha, eu preciso de um litro agora. Vamos precisar aí de quatro garrafas. Por quê? 250 mais 250 mais 250 mais 250 ou quatro vezes 250 a gente encontra o valor de mil. E mil mililitros é igual a um litro. Então, aí da de Melissa eu preciso de quatro garrafas. E quantas garrafas iguais a de Afonso são necessárias para se obter um litro? Aí na de Afonso eu preciso de duas garrafas. Pois 500 mais 500 ou duas vezes 500 é igual a mil e mil mililitros é igual a um litro. Pois é, gente, agora é com você. Observando aí o caminho da água, já sabe como é que a água chega na torneira da sua casa, já sabe também aí utilizar o litro, mililitro, responda a atividade que a sua própria pessoa preparou, tá certo? E a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,